Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adios, bem-vindo mais uma vez no canal. Gente, hoje eu estou com o Zenfone Max Shot, esse é o ZB654KL, e vou ensinar nesse tutorial como fazer o hard reset, que é a formatação utilizando os botões. A primeira coisa de tudo você vai fazer é remover o chip do cartão de memória, para não perder os dados que estão no chip do cartão de memória. Se o seu estiver travado no logo da ASUS e você não consegue iniciar o celular, esse procedimento que eu vou ensinar aqui vai te ajudar a resolver esse problema de travamento, se o seu telefone ficou travado no logo, estiver com um loop infinito, eu vou ensinar nesse tutorial como fazer esse procedimento aqui de resolver o loop infinito do ASUS Zenfone Max Shot. Pessoal, aqui é o seguinte, o meu, ele está ligado, eu vou desligar ele, se você não estiver conseguindo desligar, não tem problema, pode fazer o procedimento com ele travado assim mesmo, pressionando o volume para baixo e power. Pressione e segura essas duas teclas até ele aparecer aqui na tela Android. Vamos lá, vai aparecer Android, depois vai para ASUS, pode soltar o botão. Apareceu Android ali, você pressiona os dois e solta quando ele aparecer Android na tela, você já tira o dedo do botão, dos dois botões e espera que ele vai entrar nessa opção aqui. Entrou aqui nessa opção, você vai navegar, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta opção, volume para baixo. Vamos descer na quinta opção, onde está escrito aqui o update factor reset. Confirma com o botão power, sempre com o botão power para confirmar. Eu confirmei. Aqui ele vai pedir mais uma vez para a gente descer aqui no IES. Vou confirmar com o botão power. E como vocês podem ver aqui, ele já está fazendo o procedimento de heart. Ele volta aqui, reboot external aqui. Você confirma com o botão power e pronto. É só esperar o Zenfone MaxShot iniciar com as configurações de fábrica. Pessoal, esse procedimento não remove a conta do Google. Caso você precise remover a conta do Google, vou deixar também na descrição do vídeo. Remoção de conta Google para o Zenfone MaxShot, caso você precise. Aqui, o procedimento depois que você faz a formatação, demora 3 a 4 minutinhos para ligar. É só deixar de lado aqui e acompanhar com o aparelho vai ligar. Zeradinho de fábrica com as informações do aparelho como se ele estivesse novo. Aqui, como vocês podem ver, ele já está iniciando o Android. Isso aqui demorou menos de um minuto para iniciar. É bem rapidinho. Eu não vou cortar o vídeo, vou deixar até o final para mostrar aqui para vocês que deu certo aqui o procedimento. Não esqueça, quando for fazer esse procedimento, remova o chip de cartão de memória. Aqui eu tirei a gavetinha, o meu estava sem chip, sem cartão de memória. Mas o importante é você tirar o chip de cartão de memória. Prontinho. Aqui o meu já está iniciando. Vai voltar com as configurações original de fábrica. Pessoal, se você gostou desse tutorial, deixa aquele like. Se você não for, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Para só iniciar aqui a tela. Foi na tela inicial e ficou piscando aqui no ar, mas é normal. Para ele iniciar, ele faz isso. Agora sim, vai iniciar. E tela de bem-vindo. É isso. Procedimento realizado com sucesso. Fiquem todos com Deus.